Música Destaque da coluna, se não, nesta sexta-feira é a situação que passa o pronto-socorro João Russo, um dos mais importantes da capital. Antes de ontem foi um problema no atendimento, ontem foi um problema na falta de medicamento. Está faltando remédio para a dor. Vamos tratar sobre isso e sobre outros assuntos na edição desta sexta-feira.